Olá, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje é dia de tag. Eu fui marcada pelo Humberto do canal Eu Leio Livros, que é um dos sete livreiros, então o canal dele vai ficar linkado aqui embaixo. Humberto, muito obrigada por ter me marcado, eu precisava de uma tag divertida pra fazer. E eu vou deixar também o canal da pessoa que criou a tag aqui embaixo, ela é americana. Vou deixar as perguntas também aqui embaixo pra vocês em inglês e vou traduzir aqui no vídeo as we go. O nome da tag se chama Guilty Reader, que significa os prazeres que a gente tem, mas que a gente meio que não se sente culpado, ou meio que se sente culpado por ter esses pequenos prazeres na vida. Pois é, vamos lá. Perguntas. Have you ever gifted a book that you've been given? Ou seja, você já deu um livro pra alguém, já presenteou alguém com algum livro que te deram esse livro? Então, nunca aconteceu isso comigo, mas eu sempre procuro presentear as pessoas com livros, só que nunca com os livros que eu ganhei, sabe? Tipo, eu vou na livraria, compro um livro pra pessoa que a pessoa quer muito e presenteio, mas nunca com algo que as pessoas me deram, porque eu acho isso meio falta de educação. Have you ever said you've read a book when you haven't? Você já disse que leu algum livro quando na verdade você não leu. Gente, sim, na época da faculdade e da escola eu cansei de fazer isso. Na escola eu não lia Machado de Assis, tentei ler, me recuso, odeio aquele cara, lia o cânone da literatura, tô nem aí pra cara dele. E na faculdade eu lia os livros, mas eu não chegava até o final. Ou então eu nem lia os livros porque eu não tinha muito tempo. Né? E aí, enfim. Vergonha nenhuma de admitir. Já, inclusive, tenho que me encontrar com a minha amiga pra pegar os meus livros de volta e devolver o livro dela. Mas como ela tinha ido pra terra do tio Sam, e a gente tá muito tempo sem se ver, eu não consegui devolver o livro pra ela, mas isso já faz mais de um ano. A gente precisa dar um jeito nisso, Ju. Tá feia essa situação. Você já leu alguma série de livros fora de ordem? Então, na verdade, sim. Sabe aquele livro Sou Louco por Você, do Federico Mocchia? Ele é o livro 2 de uma trilogia, que na verdade eu não sabia que era uma trilogia. E o livro 1 não tem mais aqui, que é 3 metros acima do céu. Antes ele era publicado pela Roco. E esse Sou Louco por Você foi publicado pela Planeta dos Livros. Vai sair o terceiro aqui no Brasil não sei quando, porque eu já mandei coisa pra editora e a editora cagou pra mim. Então, assim, não se sabe, mas eu li. Foi o único que eu li fora de ordem, porque eu não sabia que ele fazia parte de uma trilogia. Né, a pessoa não pesquisa as coisas nas internets, é isso que dá. Have you ever spoiled a book for someone? Você já deu spoiler de algum livro pra alguma pessoa? Já. Mas, em minha defesa, a pessoa pediu por spoilers, então eu fui lá e falei. Né, mas eu sempre procuro não dar spoilers. Até mesmo nas resenhas, que a gente chama de resenha, mas na verdade não é bem resenha o que a gente faz, né, enfim. Mas, eu procuro não dar spoilers porque eu também não gosto de receber. Então, eu não faço com os outros o que eu não gosto que fariam, fizessem comigo. Faz sentido? Sei lá. Have you ever dog-eared a book? Você já marcou um livro fazendo orelhinhas nas páginas? Já, na época da escola, quando eu tinha que ler aqueles, tipo, Clarice Lispector, aqueles, né, eu não tinha muito cuidado com os livros, porque eu comprava pra ler pra escola e tal. Eu não tinha, na época, eu não tinha muito cuidado. Mas, com os livros, hoje não. Hoje eu tenho o marcador, ou então eu faço com o post-it. Have you ever told someone you don't own a book when you do? Você já falou pra alguém que você não tem algum livro quando, na verdade, você tem? Sim, porque não é pra todo mundo que eu empresto, né, gente? O povo é meio louco e eu sou mais ainda. Então, eu só empresto os meus livros pra quem eu sei quem realmente vai cuidar. Se a pessoa fala, nossa, você tem a morte de Sarai? Não, não tenho. Tu não tá vendo isso aqui, não. Não tenho, não. E minto na cara dura. Have you ever told someone you haven't read a book when you have? Você já disse pra alguém que você não leu o livro quando, na verdade, você leu? Não. Se eu li o livro, eu falo que eu li o livro. A não ser na época da escola, né? Mas, hoje em dia, não mais. Have you ever skipped a chapter or a section of a book? Você já pulou algum capítulo ou alguma parte de algum livro? Já. Porque quando o livro tá muito chato, que fica naquela enrolação, que nem com aquele livro, como é que chama? A trilogia, aquele do Inferno de Gabriel. Acho que eu fiz um unhaul há muito tempo atrás, eu vou deixar linkado aqui. Gente, aquele livro é chato demais, fica lá naquela enrolação de Dante e não sei o que lá. Acho que era Dante e Beatriz? Não lembro, porque a história é tão ruim que nem ficou. Mas, já, porque aquele livro ficava assim, né? E aí, eu tenho mais o que fazer, né, gente? Então, pulei sim. Have you ever bad-mouthed a book you actually liked? Então, você já falou mal de algum livro que você realmente gostou, que na verdade você gostou. Não. Mas, eu falei de convergente, tem um vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas, na verdade, foram algumas coisas que me incomodaram. Então, faz sentido? Por que eu tô com a sensação de que eu acho que tudo que eu tô falando não está fazendo sentido? Veremos na edição. Bom, foi isso pra tag de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de vocês, se vocês já responderam essa tag. Ou se vocês pretendem responder, deixem aqui nos comentários. Quero muito saber as respostas de vocês. Porque eu não posso ser a única pessoa louca nas internets, né, gente? Vamos nos unir na loucura. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Cliquem no botão de notificação que fica do lado do botão de se inscrever. E, clicando naquele botãozinho, venham aqui no vídeo e comentem com o hashtag FofoleteOficial pra receber um shout-out no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.